E aí turma, tudo beleza? Eu olhei aqui mais uma vez, Leandro Gameiro, do meu lado, Mário Salgado, do Shop Car. Valeu galera! Estamos aqui em Brasília pra conferir o facelift da nova Hilux, que por sinal só vem na versão SR, SRV e SRX. Ou seja, o resto da gama continua com aquela frente que vocês já conhecem. E aí Mário, qual foi a primeira impressão do... Parece que era um tapa no visual necessário, não é não? 48% de market share no mercado de picape. Sendo 24% só no Centro-Oeste. A importância do lançamento. O nosso Centro-Oeste domina realmente o mercado das picapes. Então agora a gente vai destacar pra vocês as principais diferenças dessa nova linha 2019. Vai lá Mário. Dianteira, já de cara o que você vê, né? E nas três versões ela tem um novo para-choque, novo posicionamento da grade do radiador. O farol de neblina é numa nova posição, então ele dá aquele tapa no visual. Em LED? Em LED, que é o diferencial. E aqui nessa, na SRX, com comemoração dos 50 anos da Hilux, usa uma roda 18, que é da Diamond. É, é um design diferente, né? Da SW4, né? Da SW4. É uma roda diferenciada. E a sigla, 50 anos, a comemorativa só vem na versão top. E ela, legal que tem o painel com a iluminação em branco agora, nessa aqui, comemoração. Manteve aquele padrão, né? O mesmo motor 2.8 turbodiesel, não mexeram nisso. O motor flex também continua o mesmo. Aquele acabamento primoroso da 2015, que foi lançada. A gente foi lá na Argentina. E vale lembrar, eu lembrei agora, o interior é preto, né? Então, antes não era. Nessa aqui só. Só na SRX ela tem esse interior em preto. É aquela pegada, assim, pra brigar com a S10 Midnight, pra brigar com a Ranger Lint. Pra brigar as tops do mercado, eles rechearam um pouco mais a linha Hilux. Inclusive, agora, set airbags na versão SRV também. É, também. Antes era só na SRX, então tem mais segurança. Tem assistente de rampa. Descido DAC, né? O descido em rampa, né? E uma coisa legal que a gente sempre gosta de destacar é a questão de preço, né? Essa aqui tá R$2.300 mais caro, R$196.990. R$197.000. Mas eles alegam que com a quantidade de acessórios que ela tem, a concorrência é mais de R$200.000. É, inclusive agora ela vem já com a capota marítima. Que não tinha nem condicional, era acessório. Então, eles colocaram, rechearam realmente, incrementaram a caminhonete pra brigar com as tops do mercado. É aquilo que a gente sempre fala, a Toyota sempre tem gordura pra fazer, pra ficar melhor, né? Galera, se você tá vendo o vídeo, ó, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, viu? Um brasiliense, ó, um brasiliense, ó. Aí, ó, participação especial do João Fusquini, agora famoso aqui nas ruas de Brasília. A gente não consegue andar com o João aqui na rua, cara. Deslumbrado. Todo mundo quer pedir autógrafo. Não, tá louco. O cara virou um fenômeno aqui. Realmente. Mas ele lembrou bem, tá curtindo o vídeo? Deixa o seu like. É verdade. Shopcar, correio em veículos, tabuleiros garagem. Show. Não deixa o que vai acompanhar. Sempre novidades em primeira mão. Bom, e pra gente encerrar, vamos falar agora da SR, a gente aqui dentro, né? Pra ver, o pessoal falou que ela subiu de nível, ganhou luzes diurnas, não é LED. É só aquela luzinha, cezinha de diurna ali. Mas o interior agora ficou muito parecido com o da SRV antes. Partida, né? Partida na chave, mas controle do ar condicionado digital. O ar digital. Central multimídia. Central multimídia. Bloqueio do diferencial. Posso confessar uma coisa, Mário? Quase que eu nem notei a diferença, sério. Você viu? Tipo, eu sentei aqui, aí eu falei, ah... Subiram de nível. Subiu o painel, né? O painel não tem o fundo branco, o teto... Eu fiquei... Subiram de nível. Subiu de nível, por ser de entrada, né? E aí eles querem popularizar o quê? Essa versão SR tenha mais acesso do que a SRV que tinha antigamente. E até que ela tem um preço acessível hoje em dia, muito competitivo pra essa linha. E eu gostei, hein, cara? Gostei mesmo, acho que... Ah, é, a Hilux é aquela história que a gente tava falando de Toyota, né? É, ela é líder, ela tá mais cara sim, mas ela vai continuar líder, porque realmente ela melhorou, ela entrega tudo o que promete. É, e o que eles falaram? Se você quer preço, você tem a linha mais básica, a Standard, que você pode pagar um preço... Capeiro, Rio Luqueiro, Sul Mato Grossense, Raiz. Acho que o pessoal vai gostar bastante, já tem na concessionária aí, em qualquer uma das concessionárias do Mato Grosso do Sul. Vale a pena você ir pra conhecer. Vocês curtiram o preço? Vocês curtiram o visual? Comenta aí, é legal os comentários. É legal. É legal pra gente poder saber o que que tá acontecendo, né? É legal, porque a gente faz esse feedback também com o pessoal da montadora, então... Eu gostei. Muito bacana. Essa é a impressão, então, da nova Hilux 2019, e a gente vai ficando por aqui. Tchau! Uou! Show!